Se empregar, eu não tenho mulher para fazer. As mulheres vão chegar... Eu não estou morando mais ninguém, aí eu sozinho. A hora que o almoço estiver pronto, ela chega. Tá, tá bem. Vai esperando para mim, eu vou esperando para a mulher. Ela nunca mais desaparece, nunca mais. Minha turra rica. Não vai ligar a gente pobre, não. O bom é que você não perde esperança, não é? Você não perde esperança. Espera esperança, eu já perdi. Já perdi aqui, que mulher não. É, que mulher não, eu se vi. Já perdi. Onde você estava ontem? Eu caçei o seu tomazilão no Giru e não achei você. Não sei. Ontem? É, ontem, dia domingo. Eu sei que eu estava lá no Rosso. Ah, então é por isso, eu vim aqui e trouxe... Eu sei que eu estava lá também. Eu trouxe um fundo para você, uma carne moída que você falou. Carmoída que você falou. É, que? Olha aí. Ah, uma carne moída que eu vou fazer. É, tu chucorante. Tu chucorante? É. Quê? Eu fumo aí, ó. Aí eu vou, aí eu vou fazer, mas mesmo é essa carne moída. Um fogão azar. É, não tinha mulher para fazer, eu mesmo faço. O que que tem? Desde a raça nós fazia, eu não tinha mulher. Uma taxa, um limão meu, nós fazia comida e comia. É, e o burguinho aberto, nós fazia de comer e dava ela na boca dela. É, para ver se ela aguentava bem para tomar a égua. Era de jeito, hein. Não, não tinha mulher. Tinha mulher, mas é burguinho. A mulher está fila, mas nós fazia comida de nós. É, para nós comer. E ela também. É, nós juntávamos tudo lá que tem velho de mulher não. Ela quer mais é quem tem. E aí você se põe a comida na boca dela, se é uma mulher vai ser de jeito mesmo. Você que vai tratar dela. Eu botava comida na boca dela. É, é. Eu botava comida na boca dela e ele estava dizendo assim, você taca a comida na boca dela, mas ela come essa desgraçada. Não está aguentando você nem fazer comida, não faz. E ela não tinha nem uma irmã não, para você poder casar lá. Mas ela nem uma irmã, ela não tinha não? Não tinha nada não. Ela era só uma merda da fila. Ih, moço. Como é que ela chamava? É burguinha. Diz que a fila era namorador, não é? É, namorador. Eu acho que é a culpa de você não ter mulher dela, moço. Por isso que eu pegava as mulheres tudo. Eu nem importava. Eu fiquei sabendo, disse que ela embebedava você. Eu fiquei sabendo. Diz que ela embebedava você. Coitado eu ficava beboca rebota. E agora eu vou fazer um cigarro. Eu como café aqui agora, quer tomar café? Uai, eu quero. Quer? Quero. Eu até esqueci. Vou lavar esse copo aqui. Que a pessoa que não tem mulher nem jeito, ele faz as coisas que ele quer. É, uai. Que a mulher tanto que fez, ela vai empanhar na garrafa aí. E dar uns outros cafés que não tem mulher nem jeito. Pois é, moço. Não, eu conheço café agora. Olha o café aí, ó. É mulher que é bom, não tem não. Ontem foi o dia das mães. Hã? Ontem foi o dia das mães. Onde foi o dia domingo? Dia das mães, moço. E as mães, você não deu nem um feliz dia das mães. Mas eu vou saber, moço. Não tem mulher nem eu saber. Eu vou saber, dia de mãe. E eu não sei não. Você foi lá em casa outra? Não. Eu não tava lá. Ah, e eu fui. Mas eu voltei rápido lá, não tinha ninguém não. Eu não tava lá não. Ontem eu passei de um telefone. Eu estava pra não cantar fora. E eu não gosto de ficar com o jeito que não tava lá não. É, eu não. E eu só passo e olha se tiver a porta aberta e eu chego se não tiver pra fora. É. E eu vi, eu vi. Não tem ninguém não. A hora que eu chegar e eu venho cada vez. E eu vi um rastro lá, eu falei esse rastro é de silva. Não, é que eu fui de bicicleta. Ah, pois é. É, mas a bicicleta você deixou na porteira. Foi. Onde você deixou a bicicleta? O que? A bicicleta ficou aonde? A bicicleta ficou debaixo do palco. Ah, então é por isso. É, debaixo do apureto lá. E eu só olhei lá só pra... Lá tava caladinho pra dizer que não tem ninguém não. Eu não tava. Essa semana você não tá trabalhando fora não? Essa semana não. Hum. Não, é segunda-feira de assento. Pra mim eu não trabalho segunda-feira. Eu só trabalho de terça-feira, de ontem até quarta-feira. Ah. É. Hoje é dia santo então? É. Pra mim é. Lá embaixo no campo bestando. Hum. É bestando bicicleta. De bicicleta agora? É. Hum. Tem horas que eu cheguei. Tá ali na casa bonita e irmã minha ali. Tá certo. Tchau. Ui пока... Nossa senhora, ó... Hum. Ui. E aí? Dá para botar na macarrão, pular na macarrão, né? Oh, como é que é? Oh, já vem coisinha, né? Oh, já tem tampinha. É, tudo do jeito aí, ó. Olha, tem gente tampa, né? E guarda, né? É isso mesmo. E já vem assim no vidinho, né? Já vem no vidinho. E a gente não conhece o que é coranto? É, não, esse vidrinho aí é um vidrinho que eu achei lá em casa que estava vazio. É? É que esse coranto aí eu peguei do que tinha lá em casa, que eu não fui na rua comprar, não. Aliás, comprar não, nós não compra coranto não, nós é tira aqui. Esse coranto está tirado aqui. Hum, é mesmo, tira, não. É, é desses corantos que estavam secos, né? É desses corantos secos, você não quebra. E tira, tira o pau. É, não gosta comprar coranto não. É melhor que esses que a gente compra, é? É, é, é um tampo. É. Agora eu vou fazer um cigarro, agora eu vou fazer um cigarro. Então, quarta-feira eu quero que você vá lá, né, né. Ní, 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 né. Ní. Ní, né. Ní, né. Eu mandei eu ir lá. E eu levo você lá? Eu sei onde que é. Você sabe? Você telefonou para você? Aham. Eu sei onde que é. E aí a pessoa... Para lá do Itaipé, como é que é o nome do lugar? Esqueci o nome agora do lugar, mas eu mando mensagem. É no Lufa. Ah, Lufa! É Lufa. É no Lufa. Ah, no Lufa. No Lufa é mesmo. É para aquele lado mesmo. É lá. Acho que é no Lufa. Aham. É. Um pouco, Deus sabe, nós vamos dar uma dada para aquele lado. Nós vamos até lá no meu xará Rogério Alves. Alves, não. É Alves. Eu esqueci o nome dele. Aqueles que veio aquele dia que trouxe essa pedra para você. Nós estamos até devendo eles uma visita. Um pouco nós vamos lá. É. Viu, Silvio? Então fica combinado, né? Aham. É que nós começamos a fazer esse negócio, né? Nós temos que dar conta, não tem? Uhum. A doutora Silêncio falou que está doido querendo resolver esse trem logo para te liberar. E liberar nós também, porque nós já andamos muito, né? Uhum. E está te levando, então... Nós precisamos já finalizar. O que tinha que ser feito, eu acredito que já foi feito. E agora nós temos só que ir lá para poder estar te entregando, né? Uhum. Mas agora, agora acho que não vai pôr mais, não. E acabou. E tem que tirar o molde. É uma vela desgraçada, eu nunca mexi aqui em negócio de dentadinha também. Tem que tirar da traba. Eu também nunca mexi também. Uhum. A pessoa estranha, ó. É. É, tem gente que não importa, não. É. Tem gente que o dia que eles quiserem colocar deitado, eles colocam. O dia que não quiser, eles colocam. É, uai. O dia que quiser, colocam. Pois é, mas a gente, sem os dentes é ruim, né? Você quer comer uma coisa, você não pode comer uma coisa dura. A gente, a gente desgama engolir. É. Não tem dedo para mastigar. É. Não tem dedo para engolir. Quando tem o dedo próprio da gente, está certo, né? É. Se não tiver, que arrancou. É mesmo. Que arrancou para colocar deitadura para comer. Então. Hoje também, segunda-feira, sem nem beber, você não bebe também, né? Hum? Você nem bebe cachaça, sem dia que nem hoje. Dia santo. Uhum. Eu não bebo é que eu não acho. É que eu não acho, pois eu bebi tudo. Beto também vai pôr dentadura em minha irmã. Vai? Vai. Vai. Hum. Ainda estou no cilindro. Olha. Dizem que é para levar ela também. Hum. Não. Ele coloca tudo. É, uai. Tem gente aí que arranca os dentes e coloca tudo. Teta da boca tudo. Hum. Mulher. Também. O pai tem também. E é mesmo. Vai colocar deitadura. Hum. Esse dia eu fui no caralho de bicicleta. Sexta-feira. Eu estava trabalhando. Eu não queria chamar vocês porque eu estava trabalhando. Montei naquela bicicleta, moça. Hum? Subi aqui no Morro do Sapo. Tudo montado. Montado. Não, não. Dá para subir a de marcha. A de marcha. Pus a primeira. É. Só. Pus a primeira e a segunda e chamei no pé e vazei lá em cima. É. É. Já vai brincando. Brincando. Mas a bicicleta para a ladeira arriba. É. É. E batendo pedal e dando volta. Assustado que não. Já subiu tudo. Cheguei lá em cima também que eu trouxei minha camisa e deu um palco d'água. Nossa senhora do céu. Sua demais. É. Os pais vão ter um cigarro indo no final. Desse meu bem. Desse meu bem. Desse meu bem. Desse meu bem o nome dela. Hum. E o como é que é que a mulher da gente bateu? Eu que sei não conheço não. Eu só conheço de cara. Minha mulher eu conheço. Mas não, não sei nada da gente. A pessoa nem sabe quem não. Hum. Ah. Tem sabendo que a mulher da gente. Mas não me abusou. E se ela é louro? Se é morena? Aham. O salé é branco, o salé é preto, é tudo isso. O que é isso gritando? É Sériema. Essas bisaguitas ali do outro lado, para o outro lado, a gente não vê não. Não vê não? Não, é Sériema. Aham. E elas gostam de ficar em fazenda, em fazenda? É onde tem vaca, né? Aham. E ela está gritando ali, ó. Ela está gritando ali na arrependa que as pessoas estão chocando aí. É. O que é que ela está gritando ali do brejo? É. Ô moço, as bichas estão chocando ali do brejo. E as é grotona, e as é do tamanho de um galo. Aham. As é do tamanho de um galo. Aí nós fez barulho a escala, ó. Ó.